Cerca de 20 policiais militares estão atuando próximo à ponte Marcelino Machado Única entrada e saída da grande ilha por terra A segurança foi planejada por conta do carnaval Nós estamos aqui com um efetivo razoável Para garantir, como eu falava antes A tranquilidade do retorno para o lar Das pessoas que viajaram para o interior devido ao carnaval A polícia militar intensificou as ações de abordagem Desde a última sexta-feira, no início do carnaval Quando o fluxo de veículos era maior, deixando a grande ilha Nesta quarta-feira, as abordagens estão sendo na volta para casa Já próximo ao meio-dia, a movimentação de veículos era intensa pela BR-135 A grande maioria trafegando em direção à grande ilha Motos, carros, ônibus e vans Veículos, motoristas e passageiros Tudo era revistado É a segurança dos passageiros da viagem Principalmente para a gente que viaja do interior Pode pegar muito passageiro Pode ter alguém que a gente nem imagina Que seja uma pessoa que vai fazer um assalto Alguma coisa